Amores, tudo bem? Boa tarde. Iniciando mais um vlog aqui com vocês. Disfarça a minha palhaçada no começo, né? Porque aqui é música pra dar animação e bolo fofo. Já aceitei, tá? Que vai ser bolo fofo, tudo certo. Pra mim, animar uma casa. O Breia tá assistindo lá, minha mãe tá aí, não é? Ai, tô cansada, Jesus. Vou dar uma organizada na casa com vocês, tá? É tipo assim, vou limpar o chão, vou dar uma organizada na sala, que vai ser a festinha do Breia na sala. Como fala? Eu tentei alugar, como fala? Uma chácara, mas um absurdo de caro. Eu prefiro investir em comida, nos comes e bebes, do que uma chácara, né? Se vocês quiserem, no final de tudo, eu falo quantos que eu gastei, tá bom? Mas vocês deixem aí no comentário pra eu poder saber, senão eu não faço, tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou limpar, que nem eu falei pra vocês, né? Eu vou organizar a sala. No primeiro eu vou varrer, depois eu vou organizar a sala e depois eu vou passar pano e vou lavar o banheiro. Tá vendo? Não, que é o banheiro. Ó, mas tá tudo organizado, a cozinha tá tudo organizada, tudo limpinho. Tudo limpinho, graças a Deus. Agora eu só vou organizar as coisas com vocês. Agora eu só vou organizar mesmo. Então bora lá comigo. O dedo no like, hein? Não esqueça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Vou ver direitinho o que eu faço aqui. Aí eu vou tirar tudo isso aqui de cima. Pra mim usar isso aqui. Pra mim colocar as coisas em cima também. Aí nos próximos vídeos. Vocês vão ver aí, tá? Como que vai ficar, tá bom? Esse vídeo mesmo é só organizando antes da festa, tá bom? E o Braia tá ali, bravo. Amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tirei tudo aqui em cima, tá? Esse aqui eu não consegui mostrar pra vocês. É, porque eu comprei esse dia. Foi super baratinho esse daqui. Esse aqui eu vou colocar a balinha de coco. Eu queria aqueles de andar, mas eu não achei. Esse aqui foi sete reais. E dá pra me utilizar depois. Pôr um bolo, pôr algumas coisas em cima, né? Dá pra me usar depois. E esse aqui é pra me colocar na parede. Ou TNT ou ele. No dia eu vou ver como que eu e meu esposo vai tá fazendo, tá? Aí ele vem os negocinhos pra ficar tipo em pé. Deixa eu tirar um aqui, peraí. Aí vem isso aqui pra ficar, pra me colar isso aqui, ó. Dobre aqui e cole na mesa. E vai ficar em pézinho se colar na mesa. Bom, eu acho, né? Aí eu vou tá vendo como que eu vou fazer, tá? Vai ficar bem legal. Eu pensei que era adesivo, mas não é não, ó. Tá vendo? Não é adesivo não. Mas vai ficar super legal. Eu adorei. Aí quando eu fazer eu mostro pra vocês, tá? Ele é bem grandão, ó. Daora. Aí quando eu fizer eu mostro pra vocês, tá, meus amores? Agora eu já organizei a casa. Tudo bonitinho. Ó, tudo organizado. Isso aqui vai ser tipo um banco, né? Eu não sei se eu vou deixar aqui ou se eu vou pôr ali, eu vou ver ainda. Esse aqui vai sair, não vai ficar aqui, até porque eu também não uso, né? E aqui que eu vou fazer o painel do aniversário deles. Né? Tá, tá tudo organizadinho, tudo limpinho. Tudo limpinho, graças a Deus. Bom, meus amores, eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado da minha organização antes da festa, tá bom? Eu conto com o like de vocês, tá bom? Me ajuda aí nessa. Deixa o seu like, comenta, compartilha com a sua família, com os seus amigos, tá bom? E é isso. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!